Oi gente, o vídeo de hoje foi um vídeo pedido por uma seguidora, eu postei uma foto no Instagram e pedi pra vocês me mandarem sugestões de vídeos pro nosso mês de maio e aí eu recebi esse comentário pedindo dicas pra realçar mais o cabelo em fotos aí eu parei pra pensar que realmente gente, tem vários truques aí que eu faço, que eu fui descobrindo com o tempo pra realçar mais o cabelo nas fotos parece besteira, mas funciona e é legal porque é como ela falou, as vezes o cabelo tá lindo pessoalmente, mas na foto não dá pra ver direito a textura se o seu cabelo for muito escuro ou o cabelo perde o brilho na foto e tem alguns truques, algumas coisas aí que eu faço e que funcionam muito e que eu decidi trazer aqui nesse vídeo então se você já gostou, clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos e manda esse vídeo pra aquela sua amiga crespa, cacheada, ondulada, enfim, aquela que você acha que vai gostar, que gosta de tirar foto, manda esse vídeo pra ela então é isso, vamos lá a primeira dica é fazer uma finalização bem levinha e fazer dedo liso depois porque você vai ter aquele volumão ali pras fotos, né, o seu cabelo vai ficar mais encorpado, mas vai ter definição ao mesmo tempo é claro que a dica principal é você fazer uma finalização que você gosta, se você gosta do seu cabelo de um jeito, é legal que você faça essa finalização pro seu cabelo ficar do jeito que você gosta na foto, né mas muita gente gosta daquele mix de volume e definição, pelo menos é o que eu mais gosto, né então quando eu vou fazer foto, até mesmo quando eu vou gravar, eu gosto de fazer aquela finalização bem levinha com o produto bem levinho, aplicando pouco produto e fazer dedo liso aqui na frente, em algumas mechas e aí às vezes pessoalmente você vai achar que o cabelo tá muito volumoso, né às vezes mais volumoso do que você é acostumado a usar no seu dia a dia mas na foto perde um pouco do volume, digamos assim isso é um fato, né, quando a gente tira uma foto, o cabelo vai estar um pouco menos volumoso do que a gente está vendo ele pessoalmente então se você quer que ele realce um pouco mais ali na foto, você pode deixar ele um pouco mais volumoso do que você costuma usar segunda dica, jogue o seu cabelo todo pra frente pra dar mais volume é até engraçado, quando a gente tá assim, várias cacheadas reunidas, a gente vai tirar foto todo mundo joga o cabelo assim pra frente pra realçar mais mesmo, pro cabelo ficar com mais forma ali na foto então às vezes quando você vai olhar aqui atrás, o cabelo tá todo pra frente então fica o buraco aqui atrás mesmo e muita gente nem imagina, né, que todo o nosso cabelo tá aqui pra frente porque ó, se eu jogar tudo aqui pra trás dá a impressão de que eu tenho menos cabelo que ele é mais curto, dá menos volume então se você quer mais cabelo na foto, joga tudo aqui pra frente ó, sem dó, vai ficar um buraco aqui atrás mas é assim mesmo que normalmente a gente faz gente, estou falando a realidade aqui pra vocês terceira dica essa é uma dica pra quando você for fazer foto sozinho ou até mesmo dependendo do local que você tiver, né pra você colocar um espelho na sua frente a gente sabe que nós, cacheadas, né, crespas, onduladas a gente tem o nosso jeitinho de arrumar o cabelo então às vezes, sei lá, eu gosto do meu cabelo mais de lado e às vezes você não tá se vendo e o cabelo não tá do jeito que você gosta isso acontece muito comigo às vezes eu não tô me vendo tô ali tirando foto e eu tô achando que o meu cabelo está de um jeito quando eu vou ver a foto ele tá de outro então às vezes você tem um espelho ali na sua frente te ajuda e te deixa mais confortável porque você vai tá ali se olhando ou então se quem tiver te fotografando com uma pessoa que te conhece ela vai te falar, né, o jeito que o seu cabelo tá e como você gosta, enfim é um detalhe ali mas que às vezes quando a gente vê a foto poxa, o cabelo não tá do jeito que eu queria gente, sério, quem é cacheada vai se identificar comenta aqui embaixo 4. Use a luz natural a luz natural, às vezes ali da janela do seu quarto ou ao ar livre mesmo, né, num espaço ao ar livre realça muito o cabelo porque a luz vem ali de cima, né todo o ambiente tá iluminado se você tiver ao ar livre, né acaba realçando e dando mais luz dando mais vida pro seu cabelo a luz natural é sempre bem clarinha, né e suave ao mesmo tempo então aproveite bastante a luz natural que é uma luz que realça bastante não só o cabelo, né, mas toda a foto eu gosto muito, muito da luz natural a quinta dica é sobre luz artificial aqui, no momento, eu estou usando a luz artificial e uma coisa que eu sinto é que a luz artificial dá muito brilho no cabelo também às vezes ela acaba sendo mais forte, né do que a luz da janela ou dependendo do lugar que você tiver que seja ao ar livre, né mas uma dica pra luz artificial calçar mais o seu cabelo usar uma assim mais do seu lado direito e outra mais do seu lado esquerdo você coloca as duas assim lado a lado é como eu tô aqui agora eu coloquei a softbox de um lado e o ring light do outro porque a luz fica mais harmoniosa e ilumina aí os dois lados do seu cabelo então eu gosto bastante da luz vindo assim e a câmera bem no meio, sabe e ainda outra dica sobre a luz artificial é que é legal que você mescle lâmpadas frias com lâmpadas quentes, né que é aquela lâmpada branca com a lâmpada mais amarelada porque fica com a luz mais bonita, né aqui eu tenho essa mistura de lâmpada amarela com lâmpada branca e eu gosto bastante eu acho que até deixar a cor do cabelo mais bonita, mais real mesmo, sabe a sexta dica é sobre o cenário o lugar que você tá ajuda bastante a realçar ou não o seu cabelo por exemplo, se você tem o cabelo mais claro, né se você é loira, platinada, não sei é legal que você use fundo mais escuro, né eu vejo muitas loiras fazendo foto no fundo preto ou no fundo cinza mais escuro mas como eu tenho o cabelo mais escuro eu gosto do fundo branco porque eu sinto que realça mais então tenta buscar aí um cenário uma parede que você sente que combina com o seu cabelo se não for uma cor neutra tenta ver aquela cor que tá ali na sua paleta de cores, né mesmo que talvez você não tenha feito uma consultoria de imagem alguma coisa assim vai testando, né ah, o fundo azul dá certo ou ah, o fundo laranja dá mais certo você vai vendo aí qual que é aquela cor que mais fica harmônica com o seu cabelo a sua pele, enfim isso também serve pra roupa, né às vezes você tem cabelo preto e coloca uma blusa preta às vezes não vai realçar tanto o seu cabelo principalmente se ele for mais comprido, né então às vezes a roupa que você tá também ajuda aí a realçar o seu cabelo a sétima dica é o ângulo dependendo da foto que você for fazer principalmente se for selfie se você colocar o celular um pouco mais embaixo assim e fazer a foto um pouco mais de baixo pra cima acaba realçando mais o cabelo também depende muito da luz, do lugar que você tá mas tenta esses ângulos diferentes às vezes um ângulo mais de lado até mesmo mais de cima depende bastante então testa aí vários ângulos pra você ver aquele que mais vai te valorizar a oitava dica é colocar a mão no cabelo pra ajudar a encorpar mais essa é uma pose que se você for reparar muitas meninas fazem que realmente ajuda, ó às vezes você vai tirar a foto você coloca aqui a mão assim, ó que já vai ajudar a dar mais forma aqui no seu cabelo ó, se você colocar as mãos assim ou até mesmo aqui, ó pra levantar mais o cabelo dar um pouquinho mais de volume às vezes aquela mecha que não fica no lugar você vai lá e coloca a mão e ajeita tudo então ajuda a realçar mais na foto e outra coisa também é que sempre que a gente coloca a mão em alguma coisa a gente acaba dando destaque pra essa coisa por exemplo, se eu for fazer uma foto e eu quero destacar o batom que eu tô usando se eu colocar a mão perto da boca assim, pode ser que eu chame a atenção pro batom a mesma forma se eu tô usando uma pulseira um relógio então se eu tiro uma foto com a mão assim no cabelo eu gosto bastante, né, de fazer foto assim até mesmo se você tem alguma loja vende algum produto quando você faz a foto com a mão perto daquela coisa chama a atenção pra ela, entendeu? ainda sobre isso de colocar a mão no cabelo vai aí uma dica bônus a gente joga o cabelo assim, ó sacode a raiz pronto aí sim a gente começa a se ajeitar pra foto e falando em movimento a nona dica é fazer foto com o cabelo em movimento às vezes você dá uma jogadinha assim coisa leve, sabe? não precisa fazer nenhum movimento brusco mas só pra dar aquela impressão de que você tava batendo um vez ali na hora e o seu cabelo tava voando, sabe? às vezes nem tá mas já dá um movimento eu acho foto com movimento no geral seja um movimento na roupa movimento ali de um passo você tá dando muito interessante e o movimento com o cabelo fica muito legal também vocês sabem que eu amo tirar foto aí mexendo o cabelo acho que fica muito legal mas tipo assim, você de costas olhando assim, sorrindo fica muito legal porque dá aquele movimento pro cabelo e faz a foto ficar mais interessante, sabe? essas próximas dicas agora são muito importantes que são mais voltadas pra edição a décima dica é realçar as sombras da foto basicamente em todos os editores de foto de vídeo que você for tem a opção de realçar as sombras você aumenta ali a sombra da foto eu já ensinei como fazer isso em vídeos em que eu mostro como que eu edito as minhas fotos aqui no canal no aplicativo Lightroom tem isso enfim, basicamente em todos os aplicativos tem e essa dica é muito legal principalmente pra quem tem o cabelo mais escuro às vezes quando a gente tira a foto não dá pra ver direito, né? o cabelo por ele ser mais escuro, né? você não consegue ver direito o cacho ali então quando você realça mais a sombra dá pra ver melhor fica como se tivesse mais luz ali experimenta fazer isso na sua foto não precisa ter nada que fuja do real é só porque pessoalmente você consegue ver o cabelo mas aí quando você bate a foto você não vê direito a décima primeira dica é realçar os detalhes ou a nitidez depende muito do editor que você for mexer alguns chamam de claridade enfim mas basicamente é você ir lá e realçar no Facetune eu acho que chama detalhes deixa mais nítido mesmo, sabe? e é legal fazer isso no cabelo dá pra enxergar um pouco mais dá pra devolver o brilho do cabelo que às vezes perde ele um pouco na hora da foto tenta fazer essa dica é muito legal eu gosto muito de fazer isso nas fotos é igual a maquiagem, né? às vezes você faz uma maquiagem ali super tchan e na foto ela não realça porque a foto ela perde um pouco dos detalhes de tudo e isso também acontece com o cabelo então às vezes é legal você devolver ali os detalhes do cabelo pra dar pra ver melhor cada caixinha e cada detalhe do seu cabelo e a décima segunda dica pra encerrar é experimente, veja qual é o melhor ângulo qual é o melhor cenário enfim isso é algo muito pessoal eu quis trazer algumas dicas aí que eu gosto de fazer, que funcionam pra mim mas aí você vê o que vai dar mais certo pra você foto é algo que tem que ir experimentando eu amo fazer foto eu me divirto fazendo, né? então por isso que eu quis trazer as dicas aqui pra vocês e quando eu parei pra pensar que eu percebi que existem vários truques aí pros cabelos cacheados, crespos e ondulados então espero que vocês tenham gostado ah, e me conta aqui nos comentários também qual a dica, qual o truque que você faz aí na hora das fotos um beijo fiquem com Deus até a próxima tchau 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 Obrigado.